Na Viola Eu aprendi algumas velhas canções Embora muito apagado Mas da mente nunca sai O saudoso som das cordas Da Viola do meu pai Na Viola eu aprendi Algumas velhas doadas Porque eu sempre gostei De coisas apaixonadas Eu ainda era criança Mas com uma forte atração Escrevia meus versinhos Com muita inspiração Os anos foram passando Viola nunca deixei E para desabafar Estas minhas rabisquei É que ela me transporta Pra um antigo consciente No entanto é o resumo Do passado e do presente Quem me vê assim cantando Pensa que eu estou sofrendo Fecho os olhos e até choro Mas estou é revivendo Pro verso ficar bonito Depende do coração Bioleiro sem sentimento Não tem boa inspiração Não tem boa inspiração Os anos foram passando Viola nunca deixei E para desabafar Estas minhas rabisquei É que ela me transporta É que ela me transporta Pra um antigo consciente No entanto é o resumo Do passado e do presente No entanto é o resumo O presente No entanto é o resumo Legenda por Sônia Ruberti